Ontem foi minha dança para as estrelas, foram dois os concorrentes expulsos. Vamos receber hoje um deles, saiba quem. A dupla que sai esta noite é o Marco Costa e a Andréia. Fica connosco nesta competição. Marco! Toma! Oh Marco! Oh Maria! Nós há um ano fizemos uma participação especial, a minha foi mais especial que me tromate e sopa ao resto da vida. Mas tu, seu maluco, decidiste aceitar este desafio? Decidi aceitar o desafio porque precisava de algo que me fizesse sair da minha zona de conforto, para ter a certeza que o que eu sei fazer é bolos. Olha, eu vi o Marco agora e achei indecente o Marco chegar aqui de Mãos Havanar. Tu que já estás desde as quatro da manhã a trabalhar... Verdade. Ah, mas uma tortinha, uma coisinha... Sabes que eu pensei em trazer, mas pensei, era tão mais bonito receber-te na minha loja de telheras que eu vim cá para te convidar pessoalmente... Fica combinado, uma visita. ...para experimentar principalmente os lados. Tens uma nova loja, não é? Tens uma nova loja de telheras. Tens uma nova loja de telheras. Na rua Padre Amérito 32A que estão todos convidados para passar por lá. E ainda tenho a do Mar Shopping em Matosinhos. Mas esta loja nova é uma loja que tem um pouco de tudo aquilo que eu vou inventando, que é incrível. Tem os lados novos, tem o gelado de boa rei de maçã que está a começar a chegar o calor. Está incrível. O gelado da torta de laranja que está a correr mesmo. Tens mesmo que passar. Vou lá experimentar. Que assim, em vez de eu trazer uma, tu provas o que quiseres. Olha, eu estou-te a ver aqui atrás. Vamos ter que fazer aqui também uma pequena homenagem à Andreia. A Andreia é incrível. Foi realmente... Sou um sortudo. Eu na minha vida sou um sortudo. Ter tido a oportunidade de dançar com a Andreia foi realmente um privilégio. Ela é maravilhosa. Calhou-me uma bailarina maravilhosa. Ela é incrível. Esta foi a primeira apostação. Gostei muito. Tango. Esta foi a tua ação preferida? Na minha preferida foi a de ontem. Foi a de ontem. Esta foi a que me correram menos bem. Quer dizer, elas todas correram menos bem, mas esta... Tu és como eu, tens dois pés esquerdos, não é? E entre os pés esquerdos ainda tenho de pé a atrapalhar. Mas olha, não... Mas se estivesse para a dança, não. Não. Mas sim para me divertir. Claro. E foi aquilo que eu... Este programa, e dá para perceber, eu estive lá, estive pouco tempo, mas consegui perceber que há um ambiente maravilhoso. Maravilhoso. Nome bem com todas as pessoas. Conheci pessoas incríveis. O grupo era incrível. Havia vários tipos de pessoas, várias idades. Havia a Margarida de 17 anos, o Paulo Pires com 52. Então, vários tipos de pessoas com várias idades e várias personalidades, mas todas elas incríveis. E o grupo estava fantástico. Foi das coisas melhores. Foi ter tido a oportunidade de participar e foi muito bom. Sai-te contente. E a Andréia ensinou-te muita coisa? É que foste evoluindo de semana para semana. A Andréia ensinou-me muita coisa. A Andréia... Devia ter um patrocínio de cremes para as dores que eu pisei-lhe tanto aqueles pezinhos. Coitadinha. Eu já... Olha, nesta sexta-feira nós nem ensaiámos que eu a pegar-lhe o colo, dei-lhe um jeito no pescoço e ela ficou sem se mexer de sexta e sábado. Nós não ensaiámos. Foi uma coisa que ela ficou assim... Foi a sua falta de jeito? Não sei. Não, não. Foi falta de jeito. Não sei. Aconteceu. Olha, esta fiquizomba também foi boa. Foi algum jeito que ela levou que ficou assim paradinha. Mas a Andréia tem muita paciência e é incrível e convido todas as mulheres a passarem pelas redes sociais da Andréia que ela dá aulas da Heels. Foi a abertura ontem. Não sei se viste. Não. Foi incrível. Tem que ver. Que todas as mulheres... Há homens a fazer. Ah, tu até para a dança levaste a torta. Nem assim me safei, meu. Foi bem com a torta. E eu nada, não é? E elas comeram? Comeram não foi pouco. Comeram tudo. Comeram? Olha, já estava a ter paulas. Olha, olha, a Jessica. A partir daqui eu acho que fui prejudicado pela torta. Eles ficaram a olhar para a torta e nem viram a dançar, nem deram a pontuação certa. Estava tudo a comer a torta. Tudo a comer a torta. Pelo menos dei um pontuação à torta, Mano. Olha, como não vimos, vamos dar igual à semana passada.